Para migrarmos um recurso do H5P da plataforma do ano letivo anterior, ou seja, 2022-2023, para um novo ano letivo, ou seja, 2023-2024, devemos começar por aceder à UC de origem, ou seja, aquela que tem os conteúdos que nós pretendemos do ano letivo anterior, e clicar no ícone H5P. De seguida, devemos clicar em Reutilizar, no final da página, e depois em Download. Caso vocês verifiquem que o vosso conteúdo H5P não tem essa opção, devem ativar o modo de edição, clicar sobre Editar, Editar configurações, e no canto Mostrar opções, verificar se elas estão ativas. Se elas não estiverem ativas, esse botão não vai aparecer. Depois de descarregarem então o vosso recurso H5P, devem acer diretamente à unidade curricular deste ano letivo, ou seja, para onde pretendem importar os vossos conteúdos, e depois, no menu principal da unidade curricular, clicar em Mais, e de seguida em Banco de Conteutos. De seguida, devem clicar no botão Carregar, e devem arrastar para esta área o zip. Depois, clicam em Guardar alterações. Após esta etapa, podem então visualizar o vosso recurso, para verificar se está tudo bem, e se pretenderem, podem editar, ou podem clicar no botão Mais, e tornar não listado, renomear, substituir com ficheiro, descarregar, ou até mesmo apagar. Para adicionarmos o recurso H5P à nossa unidade curricular, devemos clicar em Unidade Curricular, ativar o modo de edição no canto superior direito, e de seguida clicar em Adicionar uma atividade ao recurso, selecionar a opção Atividades, e de seguida selecionar a opção H5P. Devemos dar um título ao nosso conteúdo, e de seguida, devemos clicar onde diz Arraste para aqui os ficheiros, devemos clicar de seguida em Banco de Conteúdos, devemos selecionar o conteúdo pretendido, devemos deixar por defeito, portanto, a opção Hiperligação para o ficheiro, e depois, portanto, selecionar a opção Escolher este ficheiro. No final, façam Guardar Alteração, Alterações e Mostrar.